Passar aqui rapidamente para lembrar vocês que tanto o Bolsonaro quanto o guru dele, aquele rapaz lá que não conseguiu passar do terceiro ano primário, o Olavo de Carvalho, eles têm uma deficiência cognitiva grave, eu acho até que um certo retardo. O Olavo de Carvalho hoje tweetou a seguinte coisa, que não podia ir com a camiseta do Bolsonaro, que era um truque do governo para fazer com que a pessoa tivesse o voto anulado. Como? O cara ia entrar, votar, ia ter uma câmera na cabine eleitoral para gravar que ele teve a camiseta do Bolsonaro e depois alguém lá na hora de conferir os votos ia checar um por um para ir eliminando os votos e quem tinha a camiseta do Bolsonaro, quer dizer, nem a... meu Deus do céu, que teoria da conspiração é essa? Quer dizer, então uma pessoa dessa é retardada mental, o Olavo de Carvalho é retardado, a prova disso é essa parafernália que ele inventou. E o Bolsonaro não fica atrás, porque passou o dia inteiro denunciando fraudes. Se houvesse a quantidade de fraudes que ele denunciou, então a eleição que ele acabou de ganhar já se invalidou. O CG está fazendo isso simplesmente porque ele falou que teria fraudes, então ele fica como criança dizendo que houve. Só que ele não percebe que se houve fraudes nessa quantidade que ele ficou denunciando, ele não vai poder disputar o segundo turno, porque a eleição tem que ser anulada. Então você percebe aí que é o infantilismo que chega a beirar o retardo mental mesmo. Pensa bem, pensa bem, esses caras governando o Brasil. Esses caras governando o Brasil que são casos de... Deve ter faltado alguma proteína, alguma coisa no cérebro desse pessoal e eles cresceram assim.